Oi gente, tudo bem? Para quem não sabe, muito antes de ser escritora, eu sou professora de língua portuguesa. Trabalhei muitos anos em escola, também na universidade. Mas por que que eu estou retomando isso aqui com vocês ou contando para quem está vindo aqui pela primeira vez? Porque ao longo de minha vida profissional sempre aconteceu de aparecer um aluno ou outro livro, dando uma desculpa daquelas bem esfarrapadas para justificar por que que não fez a lição de casa. E umas desculpas às vezes, pessoal assim ó, absurdas. E por que que eu estou falando isso? Porque o nosso livro de hoje fala exatamente sobre essa questão. Querem saber que desculpas o nosso personagem principal vai dar? Não saiam daí que eu já vou contar para vocês. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal O Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado literário de hoje, pessoal, é um livro que é uma graça. Ele é uma graça não só do ponto de vista das ilustrações que são muito queridas e engraçadíssimas, mas do ponto de vista do tema, né? O do morte da história. Quem escreveu este livro foi David Cawley e quem ilustrou foi Benjamin Shaw e é uma publicação da editora Amariles. Eu estou falando do livro, não fiz minha lição de casa por quê? E aí as reticências ficam ali já sugerindo que vem alguma coisa por aí que não foi dita aqui na capa. Mas a gente já tem umas pistas. Vejam que o que que aparece aqui, ó, esse bicho parece um jacaré e ele está segurando o menino pela roupa, ó. E os livros, ó, caindo. Que desculpa será que esse menino vai dar, hein, para a professora para dizer que não fez os temas? Mas antes de eu contar, pessoal, vou pedir que vocês deixem aqui o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, porque isso ajuda a multiplicar as ideias que eu produzo, né, os temas, enfim, as coisas que eu discuto aqui para que mais pessoas fiquem conhecendo, ok? Compartilhem, curtam, se gostarem, claro. Mas então, pessoal, vamos para a história. O que será que esse menino vai dizer para a professora, hein? Bom, vamos lá. O menino chega na escola e a professora diz o seguinte para ele. Então, por que você não fez sua lição de casa? E ele, não fiz minha lição de casa porque... Então, vejam o que ele está pensando, né? Ah, um avião cheio de macacos pousou no meu quintal. Olha só, e os macacos pegaram os cadernos dele, fizeram bagunça, ele não teve como fazer a lição de casa. É... Um robô fora de controle destruiu a nossa casa. Como é que ele vai fazer o tema? Essa casa foi destruída, né? E os cadernos juntos, né? Tá? Uns duendes sumiram com todos os meus lápis. Olha os duendes ali com os lápis dele. Ah, eu não tenho como fazer tema, né? Na verdade, sem lápis não dá, né, pessoal? É... Fui abduzido por um disco voador e junto com eles caderno. Não teve como fazer os temas. Fomos atacados por vikings bem na hora em que comecei a fazer minha lição de casa. Olha o machado, pessoal, em cima do caderno. Olha o detalhe. Lagartos gigantes invadiram minha rua. Ah, agora esse lagarto a gente já vinha em algum lugar. Onde é que nós vimos? Vejam que belíssima essa ilustração, pessoal, de... de... dupla página, tá? Página das duas páginas ocupadas, ó. O remédio que meu médico receitou para tosse não me fez muito bem. Ih, por que que esse remédio não fez bem pra ele? Olha aí. Nossa! Tive de ajudar meu tio a construir uma máquina de fazer lição de casa super moderna. Mas quando ela finalmente ficou pronta, não funcionou direito. Olha só aqui as orelhas do cachorro pra fora. Ai, não deu pra ele fazer os temas, né? Eu estava no velório do meu gato. Olha o gato aqui, ó. Ele morreu mesmo? Fugitivos da prisão se esconderam no meu quarto e não iam mais embora. Ó. E ele ainda foi serviço quinho, ó. Pros bandidos, bandidos lendo, usando os cadernos dele. Ai, não deu pra fazer os temas, né? Um vizinho desafiou meu tio para um duelo. Ó, ele foi ajudar o tio num duelo. E a lição ficou lá, ó, na mesinha por fazer. Tá? A banda do meu avô estava fazendo muito barulho e eu não consegui me concentrar. Olhem aqui. Capaz que vai conseguir fazer temas com uma bagunça dessas. Olha ele no meio ali, ó. Acabou a lenha para a fogueira lá em casa. Eu tive de queimar meus livros para nos mantermos aquecidos. Ai, que horror. Imagina, pessoal. Encontramos um pinguim perdido e levamos ele para o Polo Norte. Aí a professora, mas pinguins vivem no Polo Sul. E ele, isso mesmo. Quando percebemos o nosso erro, tivemos de voltar e levá-lo até o outro polo. Mas olha que menino danado, pessoal. As desculpas que ele te está dando para não fazer os temas. Justificar não ter feito os temas. Meu irmão e eu fomos sequestrados por uma companhia de circo. Vejam ali, ó. E ele, tentando fazer lição, né? No canhão aquele. Do homem bala. Minha família descobriu petróleo em nosso quintal. Olha o caderno todo molhado de petróleo. Dei meus lápis para o Robin Hood. Ó. Ai, não tinha como, né? Prestou para o Robin Hood. Um famoso diretor do cinema pediu para filmar seu novo filme no meu quarto. Olha a bagunça no quarto dele. Como é que ele vai fazer os temas, né? A gente não dá. Uns pássaros estranhos fizeram um ninho no telhado da minha casa. Ó. Puxaram ele e ele foi com o caderno junto. Não consegui. A gente teve problema com umas plantas carnívoras. Olhem só. Gente, quem é que a planta carnívora comeu, hein? Botou? Não é que comeu, né? Tentou comer, né? O coelho da minha irmã roeu todos os meus lápis e cadernos. Olha. Então, olha só. Essa história de bichinho roer caderno, coelhivro, pessoal, muito comum, viu? E acontece mesmo. Essa desculpa até daria para acreditar nela. Meu irmão teve outra de suas crises. Olha só o que aconteceu com o irmão dele. Essa coisa de ter crise é uma coisa interessante. Dá para a gente discutir, né? Será que ele virou essa criatura mesmo? Que crise será que foi essa? É. Um tornado levou embora todos os meus livros. Olha só. Bom, nenhuma desculpa funciona. Aí o menino pergunta para a professora. Então, por que você não acredita em mim? Vamos ver o que a professora vai responder. Porque eu já li esse mesmo livro. Olha que legal, pessoal. Que livro é esse? Ah, é o mesmo livro que nós estamos lendo agora. Então, eu já conhecia todas as desculpas, tá? Então, ele tem essa coisa recursiva, né? Ele volta para ele mesmo. Acho muito legal isso, né? Que é uma coisa... Assim, a gente não vai explicar para os alunos, nem para os filhos. Vamos ver se eles entendem, né? Essa sacada. E... Então, assim, ó, pessoal. Eu super recomendo, né? Uma leitura divertida, prazerosa. Que discute uma questão que é até bem comum no ambiente escolar. Essa questão de não fazer os temas e dar desculpas. Mas não com o objetivo de moralizar, de dar sermão. Nada disso. Mas é um excelente exercício, pessoal, de argumentação, né? Se a gente for pensar. Ah, espero que vocês tenham gostado, pessoal, da leitura de hoje. Essa é a dica. E até o nosso próximo caso de leitura. Beijo grande. Nossa casa é feita de muita gente É uma casa cheia de amor Um livro aberto é o seu telhado Cada história é um corredor Às vezes é castelo Cidade ou bosque encantado Quem entra vira fada, ogro e dragão Basta abrir um livro e se entregar à imaginação Habitar a casa de leitura É entrar na aventura Acreditar em bruxas, princesas, magia E no mundo da fantasia Cada página aberta É uma nova descoberta Três fundagens vivem e tudo se completa Basta abrir um livro e se entregar à imaginação Basta abrir um livro e se entregar à imaginação Basta abrir um livro e se entregar à imaginação